Nessa segunda-feira, os alunos da Escola Eugênio Barros compareceram ao plenário da Câmara Municipal e acompanharam as discussões sobre o retorno das atividades escolares na rede municipal de educação. Os vereadores acreditam que com a vacinação avançada em Caxias, já é possível pensar no retorno gradual das aulas presenciais, seguindo os protocolos. Próxima semana nós vamos ter um feriado, que é o feriado de 7 de setembro. Eu acredito que a gente poderia, e aí já é a título de sugestão, que a gente pode dar para a secretária e para o prefeito, que na próxima semana seja uma semana de ambientação para os professores e funcionários e aí depois, na semana seguinte, já ter o retorno desses alunos à escola. Então nós temos que nos reunir, entender e ir lá conversar com a nossa gestora da educação, uma professora Anacélia, uma pessoa sensível às questões educacionais, conversar com o nosso prefeito, porque nós precisamos fazer com que isso aconteça o mais breve possível. Eu entendo e sempre entendi que a escola ainda era um ambiente mais fácil de se controlar e evitar essa proliferação desse vírus, do que, por exemplo, nas festas que nós estamos vendo a todo dia, a todo instante, a todo momento, nos bares, nos eventos públicos, com superpopulação, sem controle, sem uso de máscara, sem distanciamento. A proposição foi acompanhada por vereadores que antes se posicionavam contra o retorno às aulas e que agora afirmam que vão trabalhar para esta possibilidade. Já se tem algumas conversas do prefeito, da secretária, até mesmo entre alguns edis desta casa, que ficou para começar agora no mês de setembro. E eu tenho a certeza que as aulas irão iniciar no mês de setembro, as aulas do município de Caxias. Confio muito no trabalho do prefeito Fábio Gentil, da nossa secretária Anacélia da Maicena. Eu já fui contra aqui a volta às aulas, ainda quando a vacinação estava na faixa etária de 40 anos. Hoje eu sou totalmente a favor que retornamos às aulas imediatamente. Fica aqui o meu posicionamento e, como líder do governo, essa mensagem eu vou levar diretamente ao prefeito, para que possamos estar juntos o mais rápido possível para resolver essa situação. Também durante a sessão foi aprovado um projeto de lei que garante às mulheres vítimas de violência doméstica um auxílio-aluguel. A proposta é da vereadora Cintia Lucena. Também deu entrada na Câmara Municipal o reconhecimento em lei do plantão social, que é o serviço de assistência social dentro das escolas da rede municipal de educação. Fábio Gentil,